Vice-Ministro Educação e Juventude no Desporto Comprometido resolve o problema para a Escola Cira Enfrenta e o Município de Lautem. Vice-Ministro Educação e Juventude no Desporto visita quarta-feira no Município de Lautem, rodea sobre o professor Cira, onde colhia com o serviço de cooperação entre o Ministério da Escola Cira e contribui para o desenvolvimento do setor de educação e Timor-Leste. A oportunidade do Vice-Ministro é o famoso material de proteção do Covid-19 para o professor Cira. A oportunidade do professor Cira é a preocupação em relação ao problema que enfrenta durante o município de Lautem, Domingo Sávio, o Ministério da Educação e o Serviço do Ramoto resolve o problema de infraestrutura escolar. A infraestrutura é a preocupação em relação ao trabalho, a cadeira, a mesa é a preocupação em relação ao trabalho, e em termos de ensino, o professor Cira é a preocupação em relação ao trabalho, para o professor Cira é a capacidade e qualidade de ensino para o bairro, e para a educação em relação ao trabalho, tem que ser o melhor dia. Diretor da Educação Municipal Lautem, Rui Manuel Branco, agradece a visita ao Ministro União, no garantizado a cliose cooperação entre o Ministério e o professor Cira, pela reta solução para o problema. O programa Cira é a oportunidade de desenvolver 18 projetos, em relação ao problema de infraestrutura escolar no Facilidade Selic, vice-ministro da Educação promete aceitar uma prioridade, não é, mas ele resolve ir ao futuro. O Ministério da Educação é 21 escolas, salas de aula por volta 60 ou 80 salas de aula. Também tem metade de uma área na zona, e tem a prioridade. Mas é só que, antes de estarmos tratando, esse é o que temos, mas a situação ainda vai, agora tem outro síntese, sobre a pandemia sobre a Covid-19, mas está lá com esperança, ele está reencata com uma norma que foi bem, o Sabatimor, ele leva a Covid, para o governo, e o tempo para itabelar, Entretanto, o administrador do município Loutem, os subdiretores no coordenadores de cada escola e a Loutem, ato identifica a escola que enfrenta problemas, pode submeter o relatório da direção de educação municipal no Nebel e Buca Solução. Dulcia Tilman, Abrão da Costa, RTT Ali.